Presidente Jair Messias Bolsonaro e Michele Bolsonaro do nosso país É extraordinário Deus de que eu me entendo por gente Eu nunca vi alguém ser tão amado pelo povo Como este católico, como este homem E nós vamos agora em honra a nossa nação Um dos nossos símbolos mais preciosos que temos O nosso hino Eu queria que agora você ficasse em silêncio E nós vamos cantar o hino nacional Da nossa nação O nosso hino nacional 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 O hino nacional O nosso 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 hino nacional Tem muita gente O nosso hino nacional O presidente Bolsonaro O nosso hino nacional O Hino nacional O nosso hino nacional O nosso hino nacional O nosso hino nacional